Nessa semana eu estava num bate-papo com um amigo, um bate-papo bem legal e descontraído, onde ele falou assim, Aurélio, será que não existe alguma técnica já secreta que algum cientista já desenvolveu para viver por mais tempo? Ou talvez viver por mais tempo e ainda mais com uma saúde melhor? Eu não sabia, mas eu fui pesquisar e encontrei informações muito interessantes. Dê um like aqui embaixo e me ajude a divulgar esse vídeo. Cientistas do mundo inteiro, há muitos anos, procuram aí a solução para a vida eterna, ou para viver mais tempo. Os alquimistas, desde a antiguidade, além de procurar uma forma de produzir ouro, eles também procuravam ali o remédio da vida eterna. Então, será que algum cientista já encontrou uma solução aí que faz com que a gente viva por mais tempo? Para a gente viver mais, a gente precisa saber por que a gente morre e quais são os principais motivos que fazem com que a gente morra prematuramente? Olha só, a expectativa de vida do brasileiro vem crescendo. A expectativa de vida do brasileiro chegou a ser de 55 anos. Hoje já passa dos 75 anos de idade. Isso porque várias soluções foram tomadas e vários remédios mágicos foram colocados na nossa vida. Por exemplo, saneamento básico para a maior parte da população, remédios como antibióticos e também vacinas. Essas alternativas fizeram com que várias pessoas conseguissem sobreviver de algumas doenças que antigamente matavam muito rápido ou matavam essas pessoas muito jovens. Agora, a maior parte dos brasileiros morre, sabe do quê? De problemas cardiovasculares. E a quantidade desses brasileiros que morrem de problemas cardiovasculares vem crescendo. Imagine só, a cada pessoa que morre de acidente ou por arma de fogo, ou acidente de trânsito, ou acidente doméstico, três pessoas morrem de problemas cardiovasculares. Então, olha só, um terço da população brasileira morre de problemas cardiovasculares, ou infarto, ou derrame. E se você conseguir resolver ou minimizar as causas do infarto e do derrame, vão fazer com que você viva mais tempo. Como agora a gente tem acesso a remédios, teve acesso a vacinas, teve acesso ao saneamento básico, se você tomar esses outros cuidados, você vai viver com certeza muito mais do que a média da população. E para não ter problemas cardiovasculares, primeiro, você precisa fazer check-up. Você precisa ir ao médico, principalmente após os 40 anos de idade, para medir pressão arterial, fazer um eletrocardiograma e fazer outros exames cardíacos. Por quê? Se você descobrir antes de ter um derrame ou antes de ter um infarto, você simplesmente vai tomar um remedinho para a pressão, por exemplo, e vai controlar e você vai minimizar muito o risco de ter um problema desse. E segundo, você precisa ter alternativas saudáveis na sua vida. Sim, se você se alimentar bem e fizer exercício, além de fazer os exames de rotina, você com certeza vai diminuir muito, muito, muito os riscos de ter aí um infarto ou um derrame. E um outro motivo que mata muito os brasileiros são os problemas metabólicos e a diabetes. Isso mesmo, se a gente juntar o infarto, o AVC e essas doenças metabólicas, você já consegue diminuir aí 35% das chances de morrer. Olha só, 35% das pessoas morrem desses problemas. E para você combater as doenças metabólicas e a diabetes, também exercício, nutrição adequada e também fazer exames de rotina. Portanto, se você tiver essas três estratégias aí, vai ser muito mais fácil viver por mais tempo e com mais saúde. E para você saber como ter uma nutrição mais adequada e como fazer exercícios simples, assine o canal e clique no sininho para receber todas as notificações, porque semanalmente eu posto dicas para te ajudar a se tornar uma pessoa mais saudável e agora para viver por mais tempo. Um abraço, até mais, tchau, tchau!